Tá ok, deixa eu abrir esse baú aqui. NOOOOOO! E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Cristof Nogueira na área e tamo aqui pra gravar mais um vídeo com essa skin super daora que eu mesmo fiz que ela tá muito bonita e ela até pisca, gente. Não sei se vocês viram, mas olha ela piscando, olha ela piscando. Ai, gente. E hoje nós vamos continuar essa série e como vocês viram aí no começo eu achei um baú com um capacete obsidian depois achei espada e, gente, sério, eu dei muita sorte. Eu não tinha aberto aquele baú ainda no outro episódio. E ainda achei duas esmeraldas depois, gente. No vídeo de hoje a gente vai achar minério. A gente vai procurar minério procurar diamante, procurar carvão porque a gente precisa de tudo isso aí pra viver. E se você já tá gostando do vídeo, se você já tá gostando desse começo desse vídeo aqui e do propósito dessa série, dá um like, mano. dá um like e me ajuda aí porque a gente precisa muito da sua ajuda pra combater o inimigo pra matar os zumbis pra matar os esqueletos e comenta aí, mano o que você quer que a gente faça nessa série porque aqui é assim você também participa interagindo comigo você comenta e eu faço, tá? tá, o esquema é o seguinte é... eu vou ter que procurar diamante diamante ferro porque vocês viram que a coisa tá feia tá brava o negócio tá bravo aqui vamos sair procurar uma caverna aí muito bacana muito cabulosa aí pra gente explorar ih, gente olha, eu achei eu achei outra outra vila eu vou ir lá ver se consigo comida gente, porque sério, minha situação tá brava aqui também morre coelho não tem nada aqui sério isso? olha essa casa aqui eu ainda não tinha visto uma... nenhuma assim legal, olha Minecraft tá diferentão nossa, sério meu coração ai, meu coração gente você tá doido olha o que eu vi olha o que eu acabei de achar olha o que eu acabei de achar sem nem muito esforço eu só preciso andar achar uma vila e vir pegar essas coisas aqui tá, eu vou cavar pra baixo até chegar na camada 11 que é a camada que eu sempre acho mais propícia pra gente achar diamante e a gente não precisa se preocupar porque a lava só aparece na camada 10 entendeu? por isso que eu fico na camada 11 pra mim não cair em lava e tudo mais ok galera cheguei na camada 11 achei um ferro aqui e minha picareta acabou de quebrar então eu vou fazer uma outra picareta de madeira aqui e... pra continuar minerando e o que vocês vão fazer aqui? eu já vou aproveitar e ensinar vocês como minerar aqui nesse lugar vocês vão fazer um túnel vocês vão fazer um túnel assim como eu tô fazendo de 2x2 que é o túnel central vamos chamar assim aí você vai iluminando e tudo mais pra você poder enxergar né aí você vai abrindo um túnel de 2x2 você vai abrindo 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 tá gente agora eu posso usar minha picareta de ferro porque eu tenho ferro suficiente pra fazer outra depois aí vocês vão abrindo assim não precisa abrir muito tá bom? só o tanto que vocês só quando acabar o tamanho né quando vocês usarem tudo aí vocês abrem mais aí o que vocês vão fazer aqui? fechar aqui por causa do meu toque tá o que vocês vão fazer aqui agora? vocês vão minerar em um túnel de 2x2 pra cá entendeu? aí vocês vão indo pra frente vão indo pra frente até que você acha o diamante porque você tá na camada 11 e essa maneira é mais eficiente entendeu? e aí se você não achar diamante aqui você vem e volta vem aqui e pula um dois blocos e faz aqui no terceiro porque aqui dentro você vai tá olhando pra essa fileira de blocos e essa fileira de blocos aqui e aqui você vai tá olhando pra essa fileira de blocos e pra essa fileira de blocos aqui ou seja você tem mais chance de achar por quê? porque você tá olhando pra cá e não precisa minerar aqui porque você já vai olhar aqui onde você já olhou então você minera aqui mesmo que você vai achar o diamante entendeu? o diamante o lápis azul e qualquer minério nessa profundidade já aparece dois mil anos depois então gente olha olha como dá certo realmente olha como dá certo acabei de achar meu primeiro diamante eu não vou mentir pra vocês é demorou um bocado só pra vocês terem noção olha o tanto que eu cavei eu cavei um pouquinho pra cá pra ali e até ela no final e até ih gente vai embora esse túnel e eu agora eu consegui achar o diamante mas sim esse é o método mais prático mais rápido pra achar diamante é acredite em vocês ou não esses são os métodos mais rápidos pra achar diamante e olha eu demorei tanto que achei tanto ferro olha aqui fiquei full iron eu consegui tanto ferro eu também abri um pouquinho mais esse túnel aqui pra mim poder descer livremente quando for descer e eu vou colocar as escadas aqui porque fica mais fácil de descer depois e é isso gente se vocês gostaram desse tutorial na verdade que não foi nem uma gameplay direito foi um tutorial se vocês gostaram dá like aí deixa seu like curte a gente se inscreve no meu canal porque sério isso vai ajudar bastante aí na geração de conteúdo vai me incentivar bastante aí pra pra tá criando mais coisas aí pra vocês e tá jogando mais minecraft pra vocês aí tá continuando essa série de minecraft tá falou beleza beleza e fui isso